Olha, Salsicha, eu estive lá em Curitiba semana passada, né? Eu fui ver o acampamento do... Na República de Curitiba? É, exatamente, na República de Curitiba, que tá meio chamuscada por causa de uma coisa absurda, de uma coisa nojenta, grotesca, de um acampamento do MST, o mesmo MST, o mesmo MTST, lá em Curitiba. E assim, a gente chegou lá, fizemos live, fizemos um bocado de coisa, porque a imprensa estava absolutamente calada em relação ao que os moradores estavam sofrendo, e aí, eu tive a infelicidade de ver um comentário dizendo que esse assunto que a gente estava abordando era um assunto de associação de bairro. Uma pessoa dessa merece ter um pelego na casa dela, invadindo ali um jantar com sua família, com seus filhos no meio. Só pode ser. Isso não é assunto de bairro. Isso é um dos assuntos mais profundos que pode existir. É o nosso direito à propriedade, nosso direito de ir e vir. Tem moradores lá que estão tendo que mostrar comprovante de residência para chegar até suas casas. As crianças não podem ir e vir dos colégios com segurança. As pessoas não têm coragem de deixar os pais sozinhos em casa. Eu bem imagino, a gente já foi vítima desses vagabundos, bateram na gente lá no acampamento, imagino como é que está lá agora. Pois é, exatamente. Ônibus e mais ônibus de gente chegando. Pessoas ali que, coitados, não tem nenhuma perspectiva, não dá nem para culpar, estão ali recebendo 30 reais. Não sabem nem quem é Glaze Hoffman. Não sabem nem que ela é presidente do PT, muito menos que ela deveria estar presa pelos crimes que cometeu. E aí a gente vai com essa narrativa. Olha, tem uma manchete em relação ao Boulos, e você vê como a imprensa pode ser doentia. A ascensão de Guilherme Boulos, o pré-candidato que lula ungiu antes de ser preso. A ascensão do 0%, só se for, né? Nossa Senhora. Que ascensão? O brasileiro não tem mais paciência para esse tipo de vagabundo, não. O brasileiro quer que sejam colocados realmente os pingos nos is. Que eles sejam tratados como eles são. Terroristas. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com barra MB Livre.